Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este é o quadro em que nós fazemos a reflexão da liturgia da palavra dominical. E todos os domingos nós estamos aqui para refletirmos sobre a liturgia de cada domingo. Estamos aí no segundo domingo do tempo comum, ano A. Hoje a liturgia da palavra nos traz a seguinte frase de João Batista, que ao ver Jesus e apontando Jesus para os seus discípulos diz, Eis o Cordeiro de Deus. Meus amados irmãos, esta frase de João Batista está no Evangelho de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 1, o versículo 29 ao 34. Diz assim o Santo Evangelho. João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Então, paremos por aqui. Olhando para a comunidade humana global, Olhando para a humanidade de um modo geral, Nós podemos ver que, na aparência de uma independência, A comunidade global, amparada, ajudada, apoiada pela tecnologia e a ciência moderna, Busca, de maneira falível, Achar uma salvação que seja, ou melhor, que não seja exterior à humanidade. Mas que a própria humanidade, o próprio homem, pode encontrar esta salvação, ou melhor, ser esta salvação. Nós podemos ver que, no decorrer da história da comunidade humana, Nós vamos vendo a evolução, e aqui eu não falo da evolução no sentido de evolução das espécies, Mas, na evolução tecnológica, Nós podemos ver que o homem começou a achar que ele pode, ele mesmo salvar a sua vida. Usando daquilo que o Criador lhe deu, mas excluindo o Criador. Usando a tecnologia, usando o conhecimento, usando a sabedoria, Buscam fazer meios de impedir que chegue o fim da história humana. Mas nós podemos ver que, quanto mais o homem descobre o novo e desenvolve as tecnologias e a ciência, O homem cava a sua própria ruína. Foi assim no desenrolar de toda a história. E nós temos aí, bem recente, As duas grandes guerras mundiais, Que fez um estrago, Como nenhuma outra catástrofe, Provocada pela mão do homem, Causou. E nós podemos ver que, mesmo assim, A humanidade busca a salvação em si mesmo. Por este motivo, o coração está fechado. Por esse motivo, os seus olhos não se abrem. A ver e ouvir Aquilo que João, no Evangelho de hoje, aponta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A humanidade, de maneira orgulhosa e autossuficiente, Achando-se autossuficiente, Ignora a necessidade de um Salvador externo, Que esteja fora de si. Mas, porém, que veio, Que entrou, Que penetrou no nosso meio. O Evangelho de hoje vem Bradar aos nossos ouvidos Que nós Dependemos de um Salvador. Que por mais que a ciência, Que a tecnologia, Que por mais que a medicina evolua, Que por mais que as grandes descobertas científicas, De curas de algumas doenças, Até mesmo de Prolongamento da saúde, Por um espaço de tempo maior, Não é suficiente para salvar a humanidade. Por isso, Na liturgia da palavra de hoje, Nós vemos, na primeira leitura, Na leitura que é extraída do livro do profeta messiânico, O profeta Isaías, No capítulo 49, O versículo 3, E depois versículos 5 e 6, Quando diz, O Senhor me disse, Tu és o meu servo, Israel, Em quem serei glorificado. E agora, Diz-me o Senhor, Ele que me preparou, Desde o nascimento para ser seu servo, Que eu recupere Jacó para ele, E faça Israel unir-se a ele, Aos olhos do Senhor, Esta é a minha glória. O profeta fala isso, De Jesus Cristo, Dizendo que Jesus é o salvador, Que a humanidade, Há tantos, E tantos, Anos, Rejeita. Jesus é o salvador, Que a humanidade, Desde sempre rejeitou. E o salvador, Não somente para Jacó, Não somente para Israel, Mas, Para todo o gênero humano. Por isso, No versículo 6, Da primeira leitura de hoje, Diz, Disse ele, Não basta seres meu servo, Para restaurar as tribos de Jacó, E reconduzir, E reconduzir, Os remanescentes de Israel, Eu te farei luz, Das nações, Para que minha salvação, Chegue até os confins, De toda a terra. A liturgia de hoje, Vem trazer para nós, Meus irmãos, A revelação, De que Jesus, É muito mais, Do que, Um curandeiro, Como alguns, Podem pensar, Nessas, Religiões, Jesus, É muito mais, Do que alguém, Que retribui, Boas ações, Jesus, É muito mais, Do que alguém, Que dá prosperidade, A quem, Barganha com ele, Jesus, É muito mais, Do que, Um guru, Que ensina, Bons comportamentos, A liturgia, Da palavra de hoje, Vem dizer para nós, Que Jesus, É, Redentor, É salvador, Por isso, O apóstolo, Paulo, Escrevendo aos coríntios, Na sua primeira carta, Capítulo 1, Versículo 1 ao 3, Ele diz, Eu, Paulo, Chamado a ser apóstolo, De Jesus, Apóstolo de Jesus Cristo, Por vontade de Deus, E o irmão, Sórstenes, Escrevo a igreja, De Deus, Que está em Corinto, Aos que foram, Santificados, Em Cristo Jesus, Chamados, A serem, Santos, Junto com todos, Os que, Em qualquer lugar, Do mundo, Aqui eu coloco, Entre aspas, Minhas palavras, Em qualquer lugar do mundo, Em qualquer tempo, Da história, Invocam, O nome, De nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor, Deles e nosso, Para vós, Graça e paz, Da parte de Deus, Nosso Pai, E de nosso Senhor, Jesus Cristo, Então, Aquilo que, Brador João, Era o que Isaías, Por meio, Do Espírito Santo, Proclamava, Que Jesus, É o Cordeiro de Deus, Que Jesus, É a luz, Para todas as nações, E Paulo, Vem dizer, É em Jesus, Que todos, Que foram chamados, A santidade, São santificados, Santificados, Por quê? Porque o Evangelho de hoje, Continuando, Diz no versículo 32, E João, Deu testemunho, Dizendo, Eu vim, Eu vi o Espírito Santo, Descer, Como uma pomba do céu, E permanecer sobre ele, Também eu, Não o conhecia, Mas aquele que me enviou, A batizar com água, Me disse, Aquele sobre quem, Vires o Espírito descer, E permanecer, Este é, Quem batiza, Com o Espírito Santo, Eu vi, E dou testemunho, Este, É o Filho de Deus, Meus amados irmãos, Resumindo, A liturgia da palavra, Vem proclamar, Para nós, Hoje, Que Jesus, Que Jesus, É nosso salvador, Que Jesus, É nosso redentor, Que Jesus, É o cordeiro, Imolado, Sacrificado, Que tira, Todo o pecado, Do mundo, Jesus, É a luz, Dos povos, Como disse, O profeta messiânico, O profeta Isaías, Jesus, Jesus, É aquele, Que santifica, Todos, Todos, Que foram, Chamados, Como disse, O apóstolo, Paulo, Na segunda leitura, De hoje, Todos, Que foram, Chamados, A ser santos, Aos que foram, Santificados, Aos que foram, Chamados, Junto, Com todos, Os que, Em qualquer lugar, Invocam, O nome, Do Senhor Jesus, Meus amados irmãos, O cordeiro, Que João, Aponta hoje, Que vem, Descendo, Ao Jordão, Para ser batizado, É o mesmo, É o mesmo, Cordeiro, Que está no livro, Do, Apocalipse, De São João, No capítulo 5, Eis que eu vejo, Disse João, Um cordeiro, Como que é imolado, De pé, A direita, Do Pai, Então, Jesus, Cordeiro, Imolado, Sacrificado, E morto, Também, É o cordeiro, Como que é imolado, De pé, Confirmando, A sua ressurreição, Diante, De Deus Pai, Portanto, Peçamos ao Senhor, A graça, De compreendermos, Na liturgia, De hoje, Que Jesus, É o Redentor, Da humanidade, Que Jesus, É o Salvador, De todo o gênero humano, Foi para isso, Que ele veio, Para nos resgatar, E, Que fique bem claro, A humanidade, A humanidade pode tentar, Mas, Ela não é, Alto, Suficiente, Porque aquele, Que morreu na cruz, Morreu, Para nos dar vida, E vida, Em abundância, Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre, Seja louvado, Fica na paz, Deus abençoe você, E que você possa ter, Um ótimo domingo, Refletindo nisso, Todas as tuas dores, Todos os teus sofrimentos, Todas as tuas angústias, Só podem ser, Aliviada, Se você, Vim até Jesus, Que tem o fardo suave, E o jugo leve, E encontrarás, Nele, Descanso, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém.